Fala galera aqui Ken, fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês o local exato do banner secreto de graça aqui da semana 2 de desafios do passe de batalha porque nessa temporada 6 eles estão colocando recompensas grátis diferentes aí durante as semanas eles estão intercalando entre banner secreto e categoria secreta ou seja, na primeira semana foi categoria secreta agora nessa segunda semana será um banner secreto, na terceira categoria, na quarta semana um banner e assim por diante, ok? então é o seguinte, quando você completar todos os desafios da primeira e da segunda semana do passe de batalha você vai desbloquear essa segunda tela de carregamento aqui manos e vocês podem ver que na árvore tem um desenho de um banner apontando aí para uma carruagem e essa carruagem é exatamente aquela que fica à frente aí da cidade do paraíso das palmeiras é bem fácil de achar o banner secreto fica em cima aí dessa carruagem exatamente onde eu estou mostrando aí no vídeo para vocês, ok? então lembrando, você precisa ter feito todos os desafios da primeira e da segunda semana do passe de batalha para estar desbloqueando este banner secreto e obviamente ter o passe de batalha pago e manos, o banner secreto não dá uma categoria de graça aí no passe de batalha você só ganha um banner, um ícone de estandarte lá no seu inventário, ok? deixando bem claro aí, eu sei que tem muita gente que ainda pensa que o banner dá a categoria do passe de batalha mas não dá, beleza? mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou e esse vídeo foi útil para você deixa seu like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e mande para aquele seu amigo também para de ficar sabendo do local exato aí do banner secreto dessa segunda semana de desafios do passe de batalha da temporada 6, ok? então é isso manos, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui!